Você trabalha bem, cara? Você trabalha bem, cara? Você trabalha bem, cara? A gente não é giro, né? Daqui a pouco estou achando petróleo aqui. Aqui é a minha grande, né? Esse já tirou de você. Matar ele? Oh, malvado! Oh, pô, Deus! Onde é que se dá uma cidade? Já estamos duas. Dodo é que a gente forta reconciliou. Se você pudesse reconciliou um queijo. sigh Eu queria pegar todo isso. Eu tabu a escolha de todos os t review 나오� slopes. Música Eu vou fazer um vídeo aqui. Eu acreditoide. Eu ya do vídeo. Vamos發er aqui, veio hoje OK, gente. Olhos de um mundo Очень! Chicohole! Dentro tatsächlich.